Sequestra o relâmpago no sudoeste. Uma mulher foi levada por bandidos na porta de casa quando chegava de viagem. Ela viveu quase uma hora de terror. Eram seis e meia da noite. Ainda estava claro. A vítima, uma mulher de 32 anos, tinha acabado de chegar de viagem. Ela foi rendida por dois assaltantes no estacionamento do prédio onde mora, na quadra 4 do sudoeste econômico. Enquanto a vítima retirava as malas do carro, um dos criminosos, armado, anunciou o assalto. O bandido mandou ela entrar no veículo e se deitar. Depois disso, a dupla abandonou a mulher no setor de chácaras de Braslândia e fugiu. Eles queriam era um veículo. Não levaram ela para banco nem nada, para mandar sacar dinheiro, coisa nesse sentido. Apenas a intenção era levar o veículo. Na quadra onde ocorreu o sequestro relâmpago, os prédios são vigiados por várias câmeras de segurança. Mas isso não impediu a ação dos criminosos, que continuam foragidos. Quem mora no local está assustado com a violência. É uma notícia que deixa qualquer um inseguro, né? A gente torce para que isso não seja uma coisa que se alaste pelo plano piloto em Brasília, né? Para evitar ser alvo fácil da bandidagem, a polícia faz um alerta. Não é chegar sozinha, principalmente à noite, em casa. Dar uma volta nas redondezas, ver se não tem pessoas suspeitas. Ligar até para o porteiro, para que ele abra o portão ou espere na entrada.